Começando, que isso rapaz, já começamos com um drible aqui, ó, recebe de costas, vira, abre espaço, ele joga nessa região central, que hoje é muito difícil, né, pra cima meu guri, lá vai ele, ó, driblou, e que isso pai, que isso, camisa 18, animais que vamos ver, agora vem pela ponta, chapelô, ele gosta de dar chapéu, me lembra o Beçózi, eu vi imagens do Beçózi driblando na Argentina, aqui não driblou nada. Fala gente, tudo bem com vocês? Olha só, vamos ver juntos o DVD dos melhores momentos dos jogadores que o Grêmio contratou, e também entender juntos esse negócio que tá girando na casa dos 33 milhões de reais, eu tô falando do meia colombiano de 20 anos, o Miguel Monsalve, que tava no Independiente Medellín da Colômbia, ele é colombiano, passagem de base na seleção da Colômbia também, tem 20 anos, é um meia clássico, nós vamos ver nas imagens aqui que eu gostei de uma coisa, e também do Alexander Aravena, que é um atacante chileno, vem da Universidade Católica, joga pelas pontas e tem 21 anos de idade, veja bem, o meia tem 20, o atacante tem 21, e eu vou dar minha opinião aqui, tem uma coisa boa e uma coisa ruim, tá, vamos ver juntos aqui, vamos começar com o meia, o meia, o Miguel Monsalve, o Grêmio pagou cerca de 2 milhões e meio de dólares pelo Miguel Monsalve, certo? Isso aí convertendo, arredondando, dá cerca de 14 milhões de reais por esse meia colombiano, ele já tem dois anos de profissional do Independiente Medellín, isso é importante, ele começou no time sub-20, já tá dois anos no time profissional, é o meia titular, era capitão da equipe em alguns jogos, participou da campanha da Copa Sul-Americana agora recentemente no Independiente Medellín, o time segue vivo na competição e também no campeonato colombiano, e tem passagens na base colombiana, na seleção, então vamos ver aqui algumas imagens dele, começando, o que é isso, rapaz, já começamos com um drible aqui, perna direita, ele vai fazer jogadas dentro da área, mas o que vai me chamar atenção é isso, cara, ele joga no meio, um meia central, que saudade disso, e ó, é gol, né, não é só lance bonito, é gol também, ó, ele carrega a bola com o pé direito, dá o passe, dá a pifada, ó, recebe de costas, vira, abre espaço, ele joga nessa região central, que hoje é muito difícil, né, é muito tumultuado, é muito volante, é muito marcador, mas ele se vira bem, e faz gol, ó lá, vem ele carregando a bola, pelo meio, obviamente que às vezes ele vai cair nas beiradas, ó, mas ele começa tudo pelo meio, ó lá, recebeu de costas, já driblou, já tocou, já apareceu, carrega com a perna direita, e também tem a finalização, eu gostei, tá, gostei bastante do DVD dele, isso é importante, né, o DVD tem que chamar atenção, se o DVD é ruim, imagina os melhores e piores momentos juntos, claro que não vai ter pior momento aqui, mas é um cara que joga muito centralizado, e o Grêmio precisa muito disso, o futebol hoje tá carente disso, né, de alguém que joga mais centralizado no meio, o Cristaldo tem essa função, às vezes cai pro lado, mas é importante ter esse meia. 20 anos de idade, gostei do DVD, tá, e finalização, faz gols, ó lá, recebe de costas de novo, sai pra jogar, depois eu vou fazer uma análise mais profunda do meu receio que eu tenho dessa contratação, mas é que eu tô mais entusiasmado, mais entusiasmado, beleza, beleza. Vamos falar do Alexander Aravena, que despertou o interesse de muita gente, o Grêmio foi lá e contratou o cara, eu vou dar minha opinião sincera aqui, mas antes, Betano, a casa de apostas do careca, só tem a ganhar, gente, colocou 50 reais, ganhou 20 reais de freebet com o meu cupom, e quando tu faz o cadastro ali, tu ganha bônus de até mil reais, só ganha, cara, só ganha, na descrição do vídeo tem meu link, tu clica que já vai com o meu cupom, botou 50, ganhou 20, meu freebet, e pode ganhar até mil reais de bônus. Betano, gente, Alexander Aravena, tá, é, deixa eu só pegar aqui o valor que custou ele, ah, aí meu celular trancou, né, ah, tá de brincar, aqui, custou cerca de 3 milhões e meio de dólares, cerca de 19 milhões de reais, veja que ele foi mais caro que o, que o Monsalve, né, é, o Grêmio adquiriu 70% dos direitos do Aravena, é, não é 100%, é, então 19 milhões do Aravena, mais 14 do, do Monsalve, dá os 33 milhões que tá na capa, vamos ver imagens dele, pra depois eu dar a minha opinião aqui, do Aravena, que tem, qual é a idade dele mesmo, que eu pulei aqui, tem 21 anos de idade, ele tava na Universidade Católica, é, tem passagem de empréstimo no Nublense, atua nas últimas temporadas como jogador importante, titular, a contratação dele concretiza um movimento de análise de mercado, realizado pelo Grêmio, que agrega um atleta jovem com passagem pelas seleções de base e também pela equipe principal do Chile, aqui é uma diferença, né, ele já figura, já tem convocações na seleção chilena no time principal, vamos ver então as imagens dele, é um ponta, tá, bora, rodando, pra cima meu guri, lá vai ele, ó, driblou, e que isso pai, que isso, camisa 18 ali, ó, perna direita, ele vem pelo meio, ó, passe com a perna esquerda, que mais que vamos ver? Agora vem pela ponta, chapelô, ele gosta de dar chapéu, hein, tem velocidade, vem baixinho, vamos ver, assistência, boa guri, boa guri, boa guri, mais uma vez, vamos ver pelo ponto, ó, ó, driblou, boa, isso me lembra o Bezos, eu vi imagens do Bezos driblando na Argentina, aqui não driblou nada, mais um cruzamento dele, mais uma jogada dele, vamos ver, vai, ih, rapaz, ó, não é fominha, hein, não é fominha, então a gente vai ver muitos passes dele, assistências, jogadas de velocidade, né, o que mais que vamos ver, ó, cruzou, pá, gol, então é o seguinte, vai, faz meu guri, boa, eu acho que o Grêmio já tem esse jogador no grupo, Gustavo Nunes, Nathan Fernandes, né, o próprio Alisson que tá subindo agora, o Grêmio já tem esse jogador no grupo, talvez possa vir pra substituir o Pavon que pode sair pra Grécia, ok, né, lembrando que esses dois negócios que o Grêmio tá fazendo, o Grêmio faz questão de destacar isso quando publica nas suas redes sociais, que são potenciais de venda, né, que o Grêmio tá se antecipando a jogadores que poderiam daqui a pouco tá no Palmeiras, né, poderiam tá no Flamengo, o Grêmio tá fazendo esse trabalho de pescar esses jogadores como fez, certa vez, o Cruzeiro, pegando lá o Arrascaeta, né, descobrindo esses potenciais jogadores. A questão é o seguinte, eu acho que o Aravena, o Grêmio tinha na base, eu acho que o Grêmio poderia gastar esse dinheiro cerca de 19 milhões de reais em outro jogador. Posso tá aqui queimando a minha língua? Posso. Lembrando, tá, gente, eu vou repetir aqui a minha opinião, eu acho que são dois jogadores que podem dar muito certo no Grêmio num futuro próximo, ainda esse ano, talvez, mais o ano que vem. Eu tenho muito medo da adaptação desses meninos, estamos falando de 20 e 21 anos. Nós temos exemplos claros aqui do Besozzi, do Campas, né, o próprio Carbajo, o próprio Vilaçante, que o Vilaçante demorou pra engrenar aqui no Grêmio. Então assim, o Carbajo tem 27 anos, né, mas eu digo assim, é um cara que veio de uma liga não tão forte, a Liga Uruguai, não conseguiu jogar aqui. Me preocupa um pouco isso, porque o Grêmio precisa de resposta. Não é um momento em que esses caras vão se encaixar aqui num time que tá azeitado. Eles vão ter que corresponder logo, vão ter que ter paciência. Eles não são o salvador da pátria, o Grêmio precisa. Talvez o salvador da pátria do Grêmio seja o Soteu do Diego Costa, que já estão aqui. Mas eu tô preocupado. O Grêmio não vive uma situação boa, tá na zona do rebaixamento pra botar esses guris em campo. O Miguel Monsalve, cara, eu acho que o Grêmio realmente é carente dessa posição. Eu não via o que que o Grêmio tem, o Riquelme, tem o Cheron, mas quando testados não foram tão bem. Claro que tem mais testes pra eles, né, mas eu acho que o cara, o Monsalve tem dois anos de independente de Medellín jogando no time principal. Isso é um peso importante. Mas o Aravena, cara, sei, né, acho que o Grêmio já tem aqui. Minha opinião, né, você pode discordar, tá bom? Trinta e três milhões de reais. Léo e o Arezzo, centroavante, que é do Granada da Espanha, jogou no Penharol, tá vindo. Talvez enquanto eu gravo esse vídeo já foi anunciado, mas tá tudo certo, só faltava uma documentação, tá bom? Obrigado. Miguel Monsalve, gostei. Aravena, mais do mesmo, tá? Valeu, tamo junto!